Olá meus parceiros e minhas parceiras muito bom dia aí a todos é hoje nós vamos dar palpite aí para o dia 3 de novembro de 2016 do nosso grupo aí ganhar sempre é mas antes de começar antes de começar aí vamos baixar aqui um pouquinho antes de começar aí nós vamos dar aquele alô tradicional aí é isso um abraço aí para Camila Machado um abraço para o José Alves um abraço especial aí hoje para a tiazinha a Elie da Vasconcelos lá de Bela Cruz no Ceará também integrante aí do grupo ganhar sempre um forte abraço aí Dona Elie da Vasconcelos e a toda a galera aí de Bela Cruz no Ceará um abraço para o Jorge Wallace um abraço para o Robert Ribeiro um abraço para Fernanda Santos um abraço para Maria José um abraço para o Matheus Rodrigues lá de Candelária no Rio Grande do Sul forte abraço aí um abração aí para o Eudes Nelson lá de Alagoas para o Márcio Santiago um abraço para o Márcio Santiago um alô para Salvador para toda a galera lá de Salvador e a galera lá da barbearia do João eita um abraço para Camila Machado um abraço para o Valmir Ribeiro um abraço para Tânia Oliveira um abração aí também para o meu parceirão aí Sérgio do nosso grupo aí ganhar sempre um abraço para Adéisa Margarida um abraço especial aí para o Emerson Soares o Eder Tuma e toda a galera lá do Belém do Pará que tá sempre sintonizada aí conosco aqui no canal ok um abraço aí um abraço aí um abraço aí um abraço também para o Fernandinho aí da Futearte um abraço para o Sérgio Ricardo de Bocato lá de São José dos Campos um abraço aí para o José Carlos Rocha e também um abraço aí um abraço aí para a Luciana Florezano lá de Resende no Rio de Janeiro tudo bem essa é toda a galera que tá sempre sintonizada aí conosco no canal e que merece aquele forte abraço é isso então vamos agora aos palpites do dia 3 de novembro de 2016 ok então vamos lá vamos lá para a tabela nova tabela aí do nosso grande amigo Serjão tá aí ó tá aí o aplicativo aí ó do ganhar sempre aí ó então nós vamos lá ó lembrando que na descrição desse vídeo nós vamos deixar aí o link do aplicativo ok então vamos lá para a tabela aí vamos lá aí hoje dia 3 do 11 aí ó bichos para jogar no grupo tá aí ó camelo carneiro e cabra pavão peru e cavalo tá aí a tabela auxiliar ó jacaré águia e cachorro tá aí ó agora vamos baixar a tabela aqui não é isso a dezena do dia aí ó essa é a dezena do dia aí do nosso grupo ganhar sempre 80 aí ó dígito para montar centenas tá aí ó 2 3 e 4 dígito para montar melhor tá aí ó 4 7 8 e o bicho do dia é ele ó é ele ó o burro então ó tá aí os palpites do dia 3 de novembro de 2016 forte abraço a todos aí e boa sorte